Eu comprei ele semi novo, eu paguei 1.500 reais, eu comprei o iPhone 5C verde e eu vou estar falando um pouco sobre a minha experiência com o Mercado Livre. Eu comprei esse iPhone, chegou até aqui rápido, só que eu tive que no correio buscar o meu iPhone porque o correio sempre vem na nossa casa e fala que não tem nunca ninguém em casa, sendo todo mundo que está em casa. Chegou 16GB o meu iPhone, aqui é a entrada do SIM card, que é o nano SIM. A tela dele é de 4 polegadas, ele tem uma câmera frontal de 1.2 megapixels e uma câmera traseira de 8. Esse iPhone 5C já tem a Siri. Veio na caixinha dele o manual de instruções e a chavinha do chip e algumas informações vindo do aparelho. Nada mais. Eu gosto muito, estou gostando muito desse iPhone que eu comprei, é bem veloz. E está valendo sim comprar o iPhone 5C atualmente, porque ele é muito bom, esse produto. E o Mercado Livre eu dou nota 10 para a compra que eu fui, foi muito rápido o atendimento. E também o vendedor já me enviou logo o produto com código de rastreio. Então se você quer fazer a compra de um telefone pela internet, o Mercado Livre é um dos sites mais confiáveis no momento. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer outra dúvida, deixe um comentário aí embaixo no canal.